Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouquinho hoje de Bíblia, tá? Eu tô aqui querendo, fazendo essa caminhada, pegando o sol ao ar livre pra acelerar a recuperação desse estado gripal que eu tive nos últimos dias, né? Então, por isso que a minha respiração pode não ficar tão boa enquanto a gente faz essa live, tá? Mas hoje eu queria falar com vocês sobre leitura da Bíblia. Então, olha só, a minha sogra, minha esposa, minha família tá trocando, é exatamente, vitamina D, né? Tô estimulando aqui a produção de vitamina D e o contato com um pouco de natureza pra poder ajudar na recuperação, né? Enfim, a minha família, não eu que sou espírita, mas o restante da minha família, filha e companhia, tão trocando de igreja, certo? E aí, por conta disso, eu e minha sogra estávamos conversando hoje de manhã, enquanto eu lavava a louça, eu faço isso com frequência, sobre a questão de algumas pregações que são feitas por aí, não só pregações, palestras e tudo, também na questão, na parte espírita, né? Ou pregações, se a gente estiver falando da parte evangélica, ou cultos, reuniões e tudo, se estiver falando de católicos e companhia, vou falar da minha opinião, tá? Que eu acho errado pegar um versículo e aí depois o palestrante, ou pregador, ou pastor, ou sei lá o que, né? Bispo, resolver discorrer somente sobre aquele versículo. Por que eu acho que está errado? Vamos pegar o exemplo, por exemplo, de Mateus 10, tá bom? No final de Mateus 10, 8, está escrito, de graça dê o que de graça recebeste. Eu adoro esse versículo, tá? Mas se você for interpretar só Mateus 10, 8, a mensagem que eu já vi, tem na internet algumas pregações pegando só Mateus 10, 8, de graça dê o que de graça recebeste, colocando para as pessoas que todo mundo deveria dar tudo de graça. Ou seja, seu conhecimento, seu trabalho e tudo mais. Como se não fosse lícito você cobrar, principalmente você cobrar alto, né? Entre aspas, valor absoluto por qualquer coisa que você faça. Sabe? E eu já vi alguns direcionamentos para meio que dizer para as pessoas, olha, você tem que procurar fazer todas as coisas gratuitamente. Como se servir a Deus necessariamente tivesse que ser um voto de pobreza, tá? E eu não vejo dessa forma. Acho isso equivocado. Só que quando você vai ler até o próprio versículo, Mateus 10, versículo 8, completo, lá está. É, pregar para os pobres, expulsar os demônios, né? É, enfim, fazei o bem, tá? E ao final tem escrito, de graça dê o que de graça recebeste, fazendo referência a estes dons, a essas coisas. E quando você ler Mateus 10 inteiro, que na verdade para mim é um dos versículos, é um dos capítulos mais bonitos, instrutivos e fortes da Bíblia, vale a pena vocês, vocês lerem? Se eu não me engano, eu falei para vocês de Lucas, recentemente, eu gosto muito de Lucas 12, falei de outro recentemente de Lucas e esse Mateus 10. Quando você lê Mateus 10 todo, você entende mais ainda o contexto desse capítulo e desse versículo. Jesus está mandando os seus apóstolos para ganharem o mundo, para fazerem o bem, para espalharem a palavra e avisando esses apóstolos que eles vão passar por várias agruras, tá? Mas que Deus estará com eles o tempo inteiro e que até na hora que eles forem falar em nome de Deus, uma vez fazendo o bem, que eles vão saber o que falar, porque na verdade quem vai falar através deles é o Espírito Santo. Claro que você tem que se preparar previamente em relação ao conteúdo que você pretende disseminar, é claro, mas que o que efetivamente vai ser falado por cima dessa sua máquina já preparada previamente com o estudo da palavra, vai ser obra do próprio Espírito Santo, tá? E aí, nessa parte, Mateus 10, 8, tá? Versículo 8, versículo todo, Jesus explica para os apóstolos que, uma vez recebendo dons para fazer o bem pelas pessoas e até expulsar demônios, que aí sim, essas pessoas, elas vão, esses apóstolos, eles vão fazer isso de graça, onde eles passaram. Deu para entender? Então é muito perigoso um pregador ou sei lá quem, se coloca na posição de falar da Bíblia, ele pegar um versículo isolado e fazer toda uma preleção em cima desse versículo. Porque a chance de não contemplar o capítulo todo, onde aquele versículo está, tá? A chance de falar besteira ou dar um direcionamento errado é muito grande. Somos seres humanos, querendo fazer o bem? Sim, mas somos seres humanos. Então tem que tomar cuidado com isso. Aliás, em tudo na vida, né? A gente tem que tomar cuidado de ver o contexto, porque quando você deixa o contexto de lado, você corre o risco de perder a noção do todo e de falar besteira. Eu achei por bem passar isso para vocês, porque isso, que eu só dei a minha opinião, acontece em praticamente todas as religiões, em um monte de pregação, aula, sabe, culto, devocional, o que quer que seja por aí? Não é que seja errado você falar sobre um versículo, mas desde que você, ao falar dele, você contemple todo o capítulo onde ele está inserido. Porque senão, direcionamentos errados podem ser dados para as pessoas por conta dessa leitura de um versículo isolado ou consideração de só um versículo, tá? Obviamente eu não sou nenhum fanático religioso, eu sou médico, eu só amo Jesus Cristo, a Bíblia e o bem acima de todas as coisas, sabe? Sou muito família e vejo que quanto mais a minha família se colocou dentro da questão de ler a Bíblia e de praticar no dia a dia, só melhorou, sabe, para todos nós. É uma proteção espiritual quando você lê e tenta praticar. Estou longe de ser perfeito, estou longe de não cometer erros, tá? Mas digo para vocês que melhora muito quando você coloca a Bíblia no seu dia a dia. E como eu sei que a maioria de vocês que me segue é de pessoas que também amam a Jesus Cristo e a Bíblia e ao bem a Deus acima de todas as coisas, achei por bem passar isso para vocês. Todas as vezes que vocês ouvirem falar de alguma coisa de um versículo, procurem ler o capítulo inteiro onde aquele versículo está inserido, tá? Para poderem ter a verdade nesse estudo bíblico que todos nós deveríamos fazer, tá bom? Era isso. Que Deus abençoe muito vocês. Fiquem com Deus. Grande abraço. Bom dia. Até mais.